Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje dia 13 de junho, dia de Santo Antônio de Pádua. Com alegria nos colocamos aqui para falar desse santo tão especial. Eu tive a alegria de trabalhar no início do meu ministério na paróquia Santo Antônio de Pádua e poder estudar de maneira mais profunda a vida desse santo tão amado, tão querido, popularmente conhecido como santo casamenteiro. E santo casamenteiro porque ele, as mulheres na época, elas tinham que pagar o dote. E como elas não tinham dinheiro, para que elas não ficassem sem casamento, o santo Antônio conseguia um dinheirinho e ele ajudava elas a ter o dote para pagar. Então, por isso que ele foi conhecido como casamenteiro, porque ele ajudava essas donzelas a conseguir se casar. Não porque não tinham o pretendente, mas não tinham o dinheiro. Mas popularmente ficou conhecido como casamenteiro, então as mulheres ali pedem a intercessão dele. Então, hoje tanto dele quanto também de São José, para ter ali um companheiro, uma companheira. ontem foi dia dos namorados, até esqueci de falar disso no nosso programa. Mas uma das coisas que mais me impressiona em Santo Antônio era a sua oratória, as suas pregações. Ele arrebanhava multidões, com o seu jeito doce, com o amor com que ele pregava a palavra de Deus, com a dedicação, fazia com que as pessoas fizessem mesmo a experiência do amor de Deus. E muitas pessoas se convertiam com as pregações de Santo Antônio. Um homem que não só pregou, mas viveu a caridade. Ele se colocava ali muito caridoso, muito caridoso. Numa situação onde os pobres foram na porta do convento pedir alimento. Ele pega todos os pães que eram destinados para a refeição do jantar. E doa aos pobres, né? E aí, o que era responsável pela cozinha, chega e fala, roubaram os nossos pães. E Santo Antônio vira para ele e fala, olha lá direito, que eu acho que você não viu. Quando ele volta, o refeitório estava cheio de pães, de uma quantidade tão grande, tão grande, que eles puderam até mesmo ajudar os pobres, né? E por isso que tem a tradição do pão de Santo Antônio. As pessoas vão à igreja, pegam o pãozinho, ela come um pedacinho daquele pão e um pedacinho ela põe na lata de arroz. No sentido de que, para não deixar faltar o pão de cada dia. Porém, tem também o sentido de você não deixar faltar o pão de cada dia na casa, na mesa do irmão. Através da sua caridade. Então, é bonito a gente poder olhar para a história dos santos, né? Eu não faço aqui o programa de contar a história dos santos, até gostaria muito. Porque os santos, embora algumas pessoas tenham ali um ponto de buscá-lo somente para a intercessão, mas os santos nós deveríamos buscá-lo para o aprendizado com as suas ações. Quando eu olho para a vida dos santos, eu penso, o que eu preciso fazer para ter esse mesmo caminhar? Então, olhar para a vida de Santo Antônio é pensar, eu já consigo viver essa caridade, eu já consigo pregar essa palavra, eu já consigo me preocupar com as necessidades do outro? Os santos nos ensinam isso. É uma catequese, onde nós temos uma catequese da prática, a prática, a vivência. Vamos ouvir o evangelho de hoje? O evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com o que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa passagem é muito bonita. Ao mesmo tempo, ela entra em acordo com a realidade que nós estamos celebrando, a festa de Santo Antônio de Pádua. E por que ela foi colocada? Para ela mostrar qual deve ser a nossa missão. Então, vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insosso, com o que salgaremos? Então, o cristão é aquele que tem sabor. Ele tem sabor. A gente, às vezes, tem aquela expressão, nossa, aquela pessoa meio sem sal. No sentido de que está, sei lá, sem graça. E é interessante porque quando a gente fala sem graça, é sem a graça de Deus. Então, eu preciso ser uma pessoa com a graça de Deus. com a graça de Deus. Então, aquilo que eu vou fazer vai apresentar a graça de Deus. É interessante isso. E aí, a gente vai ter que entender que aquilo que eu faço que apresenta a graça de Deus, eu não faço para mim. Eu faço em prol do outro. Faz parte da minha missão com o outro. Então, eu vou ter a graça de Deus. Eu não vou ser uma pessoa sem graça, sem sal. Eu vou dar sabor. Quando, depois, ele coloca Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondido uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeiro. E aí, nós precisamos pensar nesse estar escondido. Porque tem muita luzinha escondida. Escondida porque não deixa aparecer. Escondida, talvez, pela timidez. Escondida, talvez, pela insegurança. E eu preciso deixar de ser essa luzinha escondida. Eu preciso mostrar. Eu preciso ser essa luz de Deus. E é muito significativo porque na missa do Crisma, do Batismo, da Primeira Eucaristia, do Sábado, Aleluia, nós acendemos uma vela no sírio. Essa luz que é Jesus, ela passa a ser uma luz presente em mim. Então, essa luz precisa brilhar. Ela precisa ser manifesta. A luz do Espírito Santo, que Deus me conduz, precisa lhe fazer brilhar em obras. em obras. Assim como, né, Santo Antônio, foi essa luz que brilhou. Foi esse cristão que teve sabor, que não foi sem graça. E por isso, multidões o buscavam. Ele foi uma referência. E olha que bonito que ele fala, assim também brilha a vossa luz diante dos homens. Não é um brilhar a vossa luz para que você seja o centro. Mas é um brilhar a vossa luz para que você mostre quem é o centro da sua vida. E quando nós temos esse entendimento, faz toda a diferença. Precisa brilhar a minha luz para eu mostrar quem é o centro da minha vida. Para que este centro também possa ser visto. Para que vejam as boas obras. As vossas boas obras. Então, eu preciso ter ali as obras. obras de misericórdia, obras de amor, obras de caridade. Os frutos, né? E louvem o vosso Pai que está nos céus. Então, não louvem a pessoa. Não louvem Santo Antônio. Não louvem o Padre, o fiel. Não! Louvem o Pai que está nos céus. Porque quem concede a graça de ser realizado isso é o Pai que está nos céus. Então, que a gente possa ter este entendimento e que possamos ser esse sal da terra e essa luz do mundo. e as pessoas possam através de você louvar o Pai que está nos céus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.